Vamos começar então falando logo ali do primeiro capítulo do livro, que ele fala, que ela fala, de como você tem que se sentir bem, né? Que o momento presente é a solução de todos os problemas. Que tudo aquilo que você precisa está aqui no agora, o poder de se viver no agora. Então, o que impede alguém de viver no agora? O que impede a pessoa de viver no agora é a confusão mental que a pessoa vive. Pensamentos confusos, ansiedade, a ansiedade vem desses pensamentos. A pessoa não consegue estar aqui no momento presente. Como é que pode fazer, né? Como é que você pode fazer para estar aqui no agora? Já que o poder de realizar, de ser atendido pela fonte de energia está aqui no momento agora. Não está no futuro, não está no passado. Está aqui. O poder da mudança está aqui no agora. Como é que você pode fazer? Escolhendo conscientemente aquilo que você quer pensar. Quanto mais consciente você estiver, mais você muda o seu campo vibracional. Lembra que no primeiro vídeo eu falei que a fonte de energia, o que nos conecta à fonte são os nossos sentimentos? Que os nossos sentimentos são a nossa escala, o nosso termômetro vibracional. E que vai fazer com que nós possamos nos conectar com Deus, com a fonte. Então, quanto mais alegre eu estiver, quanto mais feliz, mais grato, mais alinhado com a fonte. E o que não deixa você sentir esses sentimentos todo o tempo, sentir grato todo o tempo, são os pensamentos. Os pensamentos que vêm um atrás do outro, te tirando do momento presente. Então, através do teu pensamento, tu fica gerando emoções. E emoções muitas vezes tóxicas, porque você fica pensando em algo que nem aconteceu. Você fica preocupado com um problema que talvez nem seja real ainda. Você fica preocupado com coisas que já passaram. Você fica remoendo o passado. E quando você fica nesses pensamentos, você cria um sentimento. E aí, esse sentimento pode ser de ansiedade, pode ser de medo, pode ser de preocupação, irritação, raiva. Então, a autora do livro, ela diz, você pode escolher os teus pensamentos conscientes quando você está aqui no agora. Como é que você pode praticar o agora? Porque é uma prática, você tem que escolher consciente e ficar no agora. Como é que você pode fazer isso? Prestando atenção em tudo que você faz. Quando você for lavar a louça na sua cozinha, preste atenção no que você está fazendo. Sinta a água batendo na sua pele. Preste atenção você lavando o prato. Não fique pensando em mais nada. Quando você acontecer algo que você não gosta, que você não concorda, agradeça. Porque esse algo vai fazer você se sentir bem. Quanto mais grato você tiver, maior é o seu nível, seu nível de vibração. Então, permanecer no agora, é escolher conscientemente. Tem alguma coisa que está te incomodando muito, mas eu vou agradecer, mesmo me incomodando. Vou fazer tudo o que eu faço com atenção. Não vou sair do momento presente. Vou manter a calma. Então, você começa a se alinhar com a fonte de energia. E aí, até na hora que você vai ter aquela conversa com todo, lembra de conversar? De intencionar aquilo que você quer? Que foi o que eu falei no vídeo passado, no primeiro vídeo. Quando você vai intencionar, não é algo do teu fluxo mental. É algo que você está aqui, no momento agora, pensando com clareza. E não com fluxo de pensamento, de ansiedade, de estresse, de coisas que nem aconteceram ainda. Então, a tarefa de hoje, dessa mini aula aqui para você é escolha conscientemente os seus pensamentos. Escolha permanecer no agora. Eu gosto muito, ensino muito nos meus cursos, a respiração para que você fique consciente. Acho que não tem nenhum curso que eu dê que eu não fale do respirar. Tem uma sessão de coach ou uma terapia que alguém faça comigo, que a primeira coisa que eu ensino para ela é respirar de forma consciente. Respirar de forma correta. Porque é o que pode acalmar o teu pensamento. É você usando a respiração para tranquilizar a mente. Quando você faz isso, você começa a estar no momento presente. Então, quando você vê que está muito estressado, que está pensando em coisas que não estão acontecendo, você começa a respirar de forma tranquila, de forma plena. E aí você relaxa e escolhe estar no momento presente. Escolha conscientemente os seus pensamentos. Isso vai ser tema das próximas aulas. Como que você pode escolher conscientemente os seus pensamentos. Até a nossa próxima aula.